E aí galera, sejam bem-vindos ao vlog, finalmente a gente trouxe o carrinho de mercado aqui pra uma pistinha de kart Pra você ter uma ideia, essa foi a primeira pista de kart aqui em Curitiba que deixou a gente andar com o nosso kart na pista Vocês viram que até hoje a gente só andou no Hangar Drift, que é uma pista de carro, de arrancada e tal A gente nunca conseguiu andar num circuito de kart aqui em Curitiba Já fomos pra São Paulo, lá na Barbários, andamos na KGV E eles foram muito legais de deixar a gente andar e tal Mas aqui em Curitiba mesmo é a primeira vez que a gente tá andando numa pista de verdade Eu quero fazer a volta de reconhecimento Eu acho melhor você não fazer a volta de reconhecimento porque você vai quebrar o kart, certeza, mano Você é o cupim da história Então se você for andar, mano, ande muito devagar pra gente poder filmar alguma coisa Senão a gente só vai filmar você na ambulância E é a primeira vez que a gente anda com o kart turbo em algum lugar que a gente possa realmente ver como que é Descobrir também os problemas do nosso kart Porque, por exemplo, a gente tem um sério problema que ele às vezes não faz curva pra um lado E a gente não sabe porquê A gente tá com pneus remote, então pneus muito ruins, pneus reformados na frente Eu acho que esse é o motivo Mas como a gente nunca conseguiu sentar e andar de verdade Pra, tipo, falar assim, ó, esse é o problema, esse é o problema, esse é o problema A gente nunca conseguiu consertar, então acho que hoje a gente vai conseguir sentar um pouco Andar, se divertir e ver quais são os problemas e fazer tempo e tal Tamo aqui na pistinha, mano Tá brabo, a galera dando grau ali vai ficar em choque quando a gente passar dando grau com o nosso Eu trouxe um fio muito pequeno, fizeram Fizeram Ó, ó Caiu o gasolina no módulo Quer que eu encha? Com as mãos de bartender? Ai, caralho Eu seguro aqui e você coloca Segura aí, segura aí, segura aí É que tem tudo na minha mão, quer ver Caralho Cara, é boa Você é bom mesmo, hein? Cara, é bom mesmo Ainda bem que o Thiago da Torto fez a capinha, senão já ia ter caído o gasolina Ele pensou, cara Ele pensou que a gente ia estragar o negócio Zerou Acho que vai acabar a bateria, hein? Você carregou a bateria? Tá ligado o corta? Tá, né? Tá Tá ligado lá atrás? Eu não carreguei a bateria Zerou É toda vez, já percebeu, Rodrigo? É toda vez Tá tudo feito pra ligar de primeira Eu esqueço de carregar a bateria Parabéns, brother Vocês notarem que eu tô com a voz meio estranha, rapaziada É que hoje eu tô doente Então já Perdoem meu tempo na pista aqui Se ele for ruim Eu e o Rodrigo vamos fazer uma competição da hora daqui a pouco Vamos fazer ligação direto aqui Ainda bem que a Montana tá aqui, cara Senão a gente tá até ferrada Ai, ai Olha a mini bateria, rapaziada Eu queria botar aqui pra gente ver se ele conseguiu ouvir o... É muito da hora o espirro, velho Vamos lá, Rodrigão Agora, mano Qual que é a ideia? Eu trouxe esse dado gigante aqui Pra gente decidir Quem que vai começar Vamos fazer o circuitinho, tá? Vamos fazer umas voltas de reconhecimento Também pra bateria recarregar E... Aí a gente faz o circuitinho Vamos fazer tipo cinco voltas cada um E a gente conta tempo de quem vai mais rápido Daí a gente decide no dado quem que começa Beleza Tá? Eu acho que... Você quer começar com a volta de reconhecimento ou quer que eu comece? Eu começo com a volta de reconhecimento Tá, beleza, beleza Vamos lá, vamos lá Mano, eu tô muito animado pra andar, velho Finalmente Antes disso tem que botar a GoPro Verdade E o capacete também Eu não sei por que que ele tá subindo e descendo a lenta assim Se você souber, deixa aqui nos comentários Eu acho que é algum vazamento de alguma dessas mangueirinhas azuis aqui Ou da de vaca, essa pretinha Mas eu não tenho certeza Desligou sozinho, Rodrigo Se não é nada bom Tchau, tchau 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 Vamos lá. A gente teve que parar por causa disso. Quebrou, mano. Quebrou o negócio da moto. Isso aqui é da moto, mano. A embreagem. Ainda bem que só precisa dela pra sair, mano. A gente vai ter que dar um jeito. Não, mas a gente consegue, mano. A gente consegue. Porque a embreagem ainda funciona, tá ligado? Ele ainda consegue ativar. Ele só não tá preso ali. A gente só precisa prender ele aqui. E a gente só precisa dela pra sair mesmo. Porque no carrinho a gente não usa a embreagem pra passar de marcha. Eu acho que nessa pista nem precisa passar de marcha. É provavelmente segundo a tudo. Porque é minúscula a pista. A nossa situação do freio tá um pouco brava também. Ele tá batendo ali embaixo, né? Ele tá saindo. Sério? Sério. Ué, mas isso nunca aconteceu, mano. Pois é, mas ele tá saindo. Meu Deus. Mas assim... A gente vai dar um jeito. A gente vai dar um jeito. Tá bala. Nossa, o espirro é muito absurdo, mano. A embreagem soltou. A embreagem soltou. Eu não tenho freio. Eu não... Como é que eu vou fazer pra parar, velho? Parou. É muita potência. Não faz curva. O freio não funciona. A embreagem não funciona. Você pisa no acelerador. Potência instantânea. Tá falando pra mim que esse kart é basicamente um gol quadrado. Mano. É o pior kart que eu já vi na minha vida, mano. Sério. É horrível no circuito, mano. A gente tem muita coisa pra melhorar, Rodrigo. Meu Deus do céu, cara. Se você não tá participando ainda, participe do nosso sorteio de iPhone 13. Você pode levar pra casa um iPhone 13. Ou três mil reais no Pix. E mais três prêmios, mano. Prêmio pra quem comprar mais número. Prêmio de segundo, terceiro lugar. Pra quem comprar mais número. Dá uma olhada lá no site. E ajuda a gente a continuar fazendo os projetos e a voltar pros Estados Unidos. Que esse é o objetivo da nossa rifinha. Temos que empurrar mais dois, três cards aqui. Nosso plano, então, vai ser o seguinte. Não temos como consertar a embreagem aqui. E a natureza do carrinho não tem como a gente mudar. Então o que a gente vai fazer é abaixar a pressão dos pneus da frente. Porque a gente também não sabe qual pressão que tem aí. E o pneu, mano, é um pau de duro. Sério. Eu acho que só pelo barulho dá pra ver a diferença de trás. E vamos abaixar a pressão. Vamos ver se a gente consegue fazer mais curva. Oi. Porque tá pra se matar, mano. As crianças adoram o carrinho. Muito menos pressão dos pneus da frente. Ainda estamos sem freio. E eu reconsertei a embreagem. Vamos lá. Sem freio. O freio não tá freando nada. Tem uma pinça bremba e o freio não freia, mano. Mano, já melhorou muito. Muito. Acho que a gente abaixa mais pressão e vai dar pra andar. Abaixar mais a pressão. Melhorou muito. Você não tem ideia. Muito. Agora ele faz um pouco de curva quando você começa a virar. Mas ele ainda escorrega às vezes. Vamos abaixar. Aí a gente deixa ele meio molinho quando eu tô aqui em cima. Que daí eu acho que ele vai começar a grudar um pouco mais. Cara, esses pneus são horríveis, mano. Aí. Vai, foi. Tá ótimo. Agora o outro. Meu Deus. E a gente tirou pressão, hein? Meu Deus do céu. Agora o Rodrigo vai testar, mas, cara, melhorou muito. Agora eu baixei muito mais ar. Estamos regulando isso aí. E eu tenho que comprar um pneu novo, rapaziada. Não tem jeito. Pneu remolding kart não dá certo. Os de trás são pneus normais, novos, vermelhos. E os da frente são remolding. Então ele empurra a traseira, tá ligado? Não tem jeito. Pode mandar bala. Falta acerto também, porque tá falhando bastante em alta. Quase bateu. Nossa, a corrente tá pegando demais. Ainda é meio ruim de virar. Mas tá um pouquinho melhor. Nossa, essa corrente vai quebrar a qualquer momento. Olha como empurra a frente, mano. É até feio de ver, rapaziada. É até feio. A gente vai consertar isso, mano. Não se preocupa. Olha, vem empurrando tudo, mano. Não, acho que o freio não tá funcionando. O freio caiu. Cara, é muita coisa pra arrumar, mano. É absurdo. Olha isso. Eu tirei todo o ar. Eu aperto aqui na válvula, não sai mais nada. O pneu tá vazio. E olha só, quando eu subo em cima, olha quão duro é o pneu. Eu tô com o meu peso em cima, ele não abaixa. Eu acho que esse é o problema do nosso carrinho não virar. Sério. Nossa, tá horrível, horrível, horrível. Round 4. Eu tirei todo o ar do pneu. Vamos ver se melhorou alguma coisa. O pneu tá sem ar, mano. Eu tô decepcionado. Eu tô simplesmente decepcionado. Eu tô simplesmente decepcionado. Não fizeram. Não liga mais. O Theo tirou o ar do pneu, agora o kart não liga mais. Era tudo que tava segurando esse motor. Era o ar do pneu. Ah, não tem gasolina? Uh, deixa eu ver. Mano, se eu ter gastado meio litro de gasolina, é só nem. Acho que não tem mais gasolina, hein? Meu Deus. Eu vou botar um pouquinho mais. Você tá maluco. Dash 8. Parece que tá bem melhor agora, na verdade. Não dá, mano. Tem que te perder, não é? Ah! Quase morremos, rapaziada. Quase morremos. Quase morremos. Meu Deus, mano. Acabou a bateria. Piseira é piseira, Rodrigo. Mano, não tem como. Não tem como. Esses pneus não dá pra andar assim. Sério. Mais o freio que não tem. Mais a embreagem. Mais a corrente pulando. Não dá pra andar, velho. A gente não vai conseguir fazer o nosso desafio. Só se a gente encarar, mano. Fazer algumas voltas e tchau. Quem conseguir lidar com os problemas, melhor, ganha, mano. Não é possível. E a novela de macho continua, rapaziada. Queimou o fusível, por isso não liga mais. Deixar ele aqui. Ainda bem que temos o fusível extra bem aqui. Então é só tirar daqui e colocar outro. Ah, vamos ver se liga agora. Foi. Inclusive eu mesmo. Caramba. É sua vez. Ai, ai. Vamos testar sem pressão nos pneus agora. 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 É, mano, agora, a partir de agora é ver quem consegue ter mais culhões pra não frear na curva. Eu tenho uma estratégia, rapaziada. Se eu fico inclinado pra frente, eu boto mais peso na rota da frente. Lá, eu faço mais curva. A questão é que o Rodrigo não sabe disso. Eu vou ganhar as fãs. Ué, você ligou sozinho? Não! Ah, não. Acho que acabou a bateria. Por isso que desligou. Você ficou em choque, né, brother? Você ficou em choque. Quanto que eu fiz? E o seu tempo realmente mostra isso? Você fez 16 e 39. Meu Deus, mano. Eu acabei com você, Rodrigo. Eu levei. Cadê meu troféu? Traga meu troféu. Eu vou subir no pódio. Eu vou subir no pódio. E como é de costume, eu te entrego agora o troféu pistão cerimonial. Ai, ai, ai. Depois de gravar o vídeo, o Rodrigo foi dar mais uma volta. Quebrou uma corrente aqui. Eu tô vendo uma corrente aqui no chão. Caraca, mano. Quebrou mesmo, hein? Você tá doido. Abriu no meio a corrente, mano. Olha a folga na engrenagem. Aqui tá praticamente sem folga. Mas isso aqui é o que dá tranco. É o que faz quebrar a corrente. Pra quem não sabe, rapaziada. Esse daqui é o pistão do kart. Quando a gente montou turbo e ele explodiu. Se você não viu esse vídeo, entra na playlist do kart. Você vai ver. Ele, cara, soltando uma fumaceira absurda. O motor explodiu. E a gente dando no corte, porque já tinha explodido mesmo. Cara, muito engraçado. Dê uma olhada. Eu acho que é por hoje é só, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Próximo vídeo, vamos consertar as coisas erradas com o kart. Eu já comprei uma relação de marcha nova. Pra não ficar tão curta também a primeira e a segunda. Então fica ligado aqui no canal. Não esquece de se inscrever. E lembre-se. Sempre em frente.